Porrada Que prazer Viu? Vamos ver se lembra dessa aqui então, ó Vamos ver Eita coisa linda Na minha casa vou dar sobranças Já vem de mim Nas vezes eu dei só pra você Na minha casa eu tô sobrando rei E se abatou no nosso barriguinho No barriguinho de bebê Na minha casa toda hora A gente guia, a gente chora A gente se diverte nesse quente Você pode trazer as minhas de fora Nossa luta não demora Ela não acontece Na minha casa toda hora A gente ria, a gente chora A gente se diverte A gente tenta ter falta Mas vem a vitória Nossa luta não demora A gente chora A gente chora Que prazer Que prazer Que prazer Quero cumprir Viu? Viu, não? Viu? Que prazer Que prazer Baneu Viu? É bom! Vamos ver Viu? Que prazer Que prazer Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma